E aí, molecada? Beleza? Esse é o OV, aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, estamos aqui hoje, sexta-feira, dia do Xur, nosso amigo cara de minhoca, que está aqui, ó, em Ayo. Iô, 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 como vocês estão vendo aqui, as cicatrizes gigantes no nosso respawn, e a gente vai sentindo o Xur. Antes de começar o vídeo aqui com vocês, eu já indo para a localização do Xur, estamos com o The Last of Us na mão, para quem não viu algumas das comunicações que eu coloquei na aba da comunidade aí do canal. Então, depois aqui que eu publicar o vídeo do Xur, vamos começar uma live no YouTube, e depois vamos tentar trazer vídeos também de uma série do jogo também no canal, separadamente, não só em live, beleza? Além disso, no dia de hoje, a Band acabou lançando um emblema especial para quem compra um PIN, justamente ali para a consciência negra e tudo mais, para tudo que as coisas estão acontecendo lá nos Estados Unidos. A Band acabou colocando hoje lá, se você comprar um PIN na Band Store, você acaba aí ganhando um emblema especial, que para falar aberto para vocês é bem bonitão e ajuda também aí nesse dia tão importante aí para a comunidade, beleza? Olha só que beleza, estamos aqui com o Xur, olha que belezinha, olha que belezinha, parmezim. Arma sensacional, cara, não tenho o que falar para vocês, é uma das metas de canhão de mão que está ainda funcionando dentro do Crisol. Lembrando e levando em conta, eu dizendo isso para exclusivamente consoles. Por quê? No PC os canhões de mão ainda são muito efetivos, principalmente quem tem uma certa facilidade de jogar de canhão de mão e de teclado e mouse. A precisão deles são ainda fenomenais e as armas estão muito boas. Só que a dificuldade de uma grande quantidade da comunidade estar jogando de fuzil automático dentro do Crisol, dentro dos consoles, acaba dificultando um pouquinho jogar com canhão de mão. Não que é impossível? Não, não é isso que eu quero dizer. Apenas que ficou um pouco menos usado no Crisol dos consoles, principalmente com o pessoal que joga aí mediano para baixo. Beleza? Então tem aqui, carrezinha, essa arma que é sensacional, essa arma que ela é uma base de uma arma que tinha no Dash N1, que é a Mortis Carlate, que também tem vídeos aí no canal para vocês da Mortis Carlate, e lore da Mortis Carlate também bem interessantes aí para vocês no canal. Essa arma dispara uma rajada de três tiros, é um canhão de mão de Burst. E ela tem um perk especial muito legal, muito legal, que quando vocês acabam matando algum inimigo, seja em PvP ou em PvE, eles curam o usuário da arma. Então isso aqui você acaba recuperando a vida de vocês e baixa de precisão também reenche o seu carregador. Então é uma arma, mano, é excelente para vocês jogarem. O cara que você joga no Crisol é muito bom porque acaba recuperando a vida de vocês e tudo mais. Caras, compensa muito pegar essa arma, é muito requisitada para você que não tem ainda. Lembrando aí que a Nova Ruth também consegue pegar porque aparentemente ali é da DLC de Osiris que lançou essa arma. Então vocês conseguem pegar todos vocês, beleza? Tem aqui dois ornamentos, bala de prata. Olha que bonitão que essa arma fica, caras. Muito bonito. E Morte Sombria, para avaliar para vocês, fica mais ou menos. Mais ou menos. Isso aqui fica mais legal. Pelo menos na minha opinião, né? Passo aqui para o próximo item, a Sombra do Dragão. Então, esse item, para falar melhor para vocês, é pouco usado dentro do jogo. Eu pouco vejo a galera jogando com ele. Só que esse item de caçador, esse torso, esquivar, recarrega todas as suas armas e aumenta a velocidade de movimentação e manuseia por um breve período de tempo. Não é tão efetivo assim, embora ele é muito bonito esse torso. Só que apenas esquivar, recarrega todas as suas armas e aumenta a velocidade de movimentação. Então, se você aumentasse a sua mobilidade, vamos dizer assim, e colocar a esquiva do caçador da árvore de cima, então vocês vão conseguir esquivar com o caçador e recuperar a arma que você está empunhado. Na troca de arma, quando você for atirar, é interessante recargar todas as armas. É, caras, mas é um item bem fraquinho, para falar a verdade, mas muito bonito. Muito bonito. Eu tenho aqui o seu ornamento, como vocês estão vendo aí de fundo. Ele fica nessa temática toda oriental aí, bem legal ainda. Os dois são bonitos, para falar a verdade. Tanto o original, tanto com o ornamento aqui, bem bonitão. Vamos trocar aqui o próximo item. Chega para lá, MK44. Concede um escudo protetor ao correr com a vida cheia. Com golpe sísmico, golpe de martelo ou pancada de escudo. Equipados. Golpes com essas habilidades recarregam uma porção dessa energia de corpo a corpo. Como vocês verem ali, o que é interessante. Para quem joga de ombrada, então, qualquer delas, vai fazer com que quando você acerte o golpe de pancada com a sua habilidade, ele vai recarregar uma porção ainda do seu corpo a corpo. Então, ele enfatiza cada vez mais. É claro que a gente tem um item também exótico de titã, de capacete, que quando você consegue uma baixa com o corpo a corpo ali carregado, vocês conseguem recarregar o seu corpo a corpo por completo. Só que aqui, é interessante também a chega para lá. Ela te recarrega uma porção, fazendo com que você consiga ali, mesmo sem matar alguém com a ombrada, seja ir para o PvE, na realidade, que é a ombrada no PvP, é hit kill. Só se fosse bandeira de ferro e tiver com poder baixo, que não vai acontecer isso. Só que é muito bom isso, para falar a verdade para vocês. Muito bom para falar a verdade para vocês. Claro que está pensando item por item, não está pensando em avaliação ou comparação com outro item. Mas ela é legal, cara. É importante vocês pegarem esse item também. Eu não sei se ela tem algum tipo de ornamento, creio eu que não, porque eu não tenho nenhum aqui para mim e para ela. Para mim e para ela, é nóis. Protocolo Estrela Ignea. Olha que interessante esse torso aqui, que veio do Dash Nioh. E granadas de fusão têm uma carga adicional e são recarregadas pelo dano de armas fortalecidas pela fissura fortalecedora. Baixas com granadas de fusão concede energia de fissura. Olha que interessante. Então vocês têm ali como trocar, né? Tipo, fortalecer a granada com a fissura e fortalecer a fissura com a granada. Então vocês vão encher um ao outro fazendo esse tipo de coisa. A granada de fusão, ela era do Dash Nioh. Ela era ali muito OP no Dash Nioh. Ela era hit kill no PVP no Dash Nioh. A granada de fusão. Aqui no Dash Nioh 2, não acontece dessa forma. Ela não está mais hit kill igual antigamente. Para vocês jogarem granadas de fusão, tem que jogar duas granadas no Crisol para poder matar. Mas isso não impede de você jogar uma granada de fusão, grudar no inimigo e continuar atirando. Embora a unha assist dela aqui também não é tão forte, igual era no Dash Nioh. Então de torce ele está um pouco nerfado no Dash Nioh, para falar a verdade para vocês. Mas, mas ele também é bem interessante, porque ele te dá uma carga adicional. Então, depende da build que vocês usarem, é talvez efetivo. Para PV, cara, não é tão interessante assim, para falar a verdade. Granada de fusão é uma granada que cola, ela explode e não fica queimando ali. Então outras granadas da mesma subclasse, elas são mais ali requisitadas para essa build. Mas não custa nada vocês tentarem. De repente, é uma forma de se jogarem com armaduras diferentes. Aí também não tem nenhum tipo de ornamento. Uma coisa que você tem que levar em conta também aqui, no dia de hoje, é que todos os equipamentos são comprados por todos os players Nova Luz também. Não precisa ter nenhum tipo de DLC especificamente, porque a Nova Luz já consegue comprar todos esses aqui. O que vocês têm que levar em conta nas armaduras que vocês acabam comprando aqui do Shure são as estatísticas e atributos também. Por exemplo, bom, os itens aqui hoje foram bem ruins, para falar a verdade, de armadura. Mas vamos colocar aqui o protocolo da Estrela I, né? Além de ele ser um item aqui... Não, vamos mudar, vamos mudar. Vamos colocar aqui... Ah, chega para lá a MK. Porque a MK é interessante aqui os mods que você pode usar, tá bom? Então, além de ela vir aqui com uma queimadura, mas embora isso seja trocável, né? Tipo, você pode trocar aqui. O que é interessante desses itens são os atributos aqui, ó. Os seus atributos, eles são importantes. Quanto maior aqui, é melhor o item, porque vai variar aqui a quantidade de atributos maiores. Então, se você está procurando um item aqui, por exemplo, no dia de hoje, com intelecto alto, ele tem 20 de intelecto. Então, já é um item que você pode poupar, usar, por exemplo, você pode usar o mod de mobilidade, para aumentar a mobilidade, e estar no intelecto alto. Então, as armaduras do Shure, não é só a questão de você ter ou não o item. Pode ser que o item exótico que você tem, ele não vem com esses atributos... não esteja com esses atributos tão altos e tão bons como poderia ser esse daqui. Não que esse seja um exemplo de bom, tá? É só um exemplo para vocês montarem uma build melhor para dentro do jogo. E vocês têm que focar os atributos aqui, as estatísticas dos atributos de vocês. E o que acontece? As armaduras que você compra aqui no Shure, elas sempre vêm aqui com a quantidade alta. As que você compra diretamente da sua coleção, elas vêm com um total de atributos mais baixo. E normalmente aqui, elas não vêm com uma variedade tão boa de atributos. Então, dependendo de como você for montar a sua build, você olha aqui a quantidade de atributos e o total de atributos, para ver se compensa você comprar ou não. A queimadura também é relevante devido a você ir lá e colocar a quantidade de munição que você queira, de drop, em certas armas. Por exemplo, no de vácuo, vocês colocam na armadura de perna de vácuo, vocês conseguem dropar munição de sniper com mais facilidade. Encontrar as munições que você pega, receber mais munição. Uma quantidade de munição extra. Então, se você colocar nesse mod na armadura de vocês, do Crisol, e você joga de sniper, você sempre vai ter munição. Não vai ficar sem munição no Crisol. E o que acontece? Mesmo que viesse aqui com arco, você podia vir aqui mudar com o atributo que você mais gosta. De repente, vocês gostam mais de dropar munição de escopeta. Então, você tem que mudar aqui a queimadura para arco. Entende isso? Eu sei que isso é uma coisa bem simples e que os veteranos já sabem, mas talvez alguns nova-luz não saibam, ou até alguns veteranos não saibam disso. Então, quando vocês forem pegar armaduras do Shure, olhem bastante aqui nos seus atributos. Se tiver uns atributos que vocês gostam, que é viável para a build de vocês, vocês acabam pegando. Sobre a queimadura, você pode modificar aqui, gastando alguns equipamentos, alguns materiais, que vocês mudam para as outras queimaduras. Como ela vem no nível 1, você vai gastar pouquinha coisa que é de boas para vocês fazerem essa transformação. Beleza? Então, só uma ressalva aí. Depois aqui também, o consumível para vocês mudarem o anotecer de vocês, aquele que tem matchmaking, os antigos, para falar a verdade, isso serve para vocês farmarem as armas antigas aí, específicas de anoiteceres. Tem umas armas exclusivas que vocês dropam só no anoitecer. Tem vídeo disso no canal aí para vocês também. Tem um convite aqui dos 9, porque eu não fiz ainda, estou atrasado nisso daqui faz muito tempo, nem tenho interesse de fazer para falar a verdade. E tem um engrama exótico aqui também, que vem muito que você não tem na sua coleção, e pode vir com os atributos altos também. Então, você pode gastar aqui, pensando nos atributos daqui. Beleza? As armas não importam que elas sempre vêm do mesmo jeito, mas as armaduras vêm ali com as estatísticas de atributos diferentes. Só para recordar de vocês aqui, a Band Store está dando de presente para vocês o emblema, caso vocês comprem o pin referente aí ao movimento negro que está acontecendo em todo o mundo, e principalmente nos Estados Unidos. Outra coisa, eu vou fazer uma live de Last of Us hoje, espero que vocês estejam lá junto comigo, me dê essa força, me dê esse apoio, porque eu preciso de vocês nessas horas, e é para a gente fazer vídeos de jogos diferentes aqui, e é claro que a gente nunca vai abandonar o Destiny no canal, você pode colocar na listinha de vocês. O Ice prometeu que nunca iria abandonar o Destiny, nunca vou abandonar, sempre vou continuar jogando o Destiny, mas isso não impede que a gente coloque outros jogos aqui no canal, para conseguir ali jogadores diferentes, por exemplo, para o canal, e quem sabe até esses jogadores conheçam o Destiny um pouco melhor, já que o carro-chefe aqui do canal é o Destiny. Beleza, esse aqui foi o vídeo, acho que ficou um pouco longo, que eu falei bastante, eu vou ficando por aqui, esqueça de valer o vídeo com o seu like, por favor, se possível, se inscreva no canal, valeu, falows, e fui!